É uma cápsula e eu vou falar agora sobre uma frase do Lula. O Lula falou mais uma besteira, mas dessa vez eu concordo com o que ele falou, mas não com a intenção que ele falou. O que ele disse aqui é que o cidadão de classe média não precisa do Estado. Na visão dele, quem precisa do Estado é o cidadão pobre, o cidadão de classe média não precisa. Eu concordo com ele em partes, porque eu concordo que o cidadão de classe média não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são os ricos, porque só os ricos que precisam da proteção do Estado para manter o seu patrimônio. Classe média e baixa é vilipendiado pelo Estado, é agredido pelo Estado. O pessoal de classe baixa, ao contrário, são eles que menos precisam do Estado, que ao contrário, são mais roubados pelo Estado. O Estado dá muito pouco para eles e tira muito em impostos. Vamos entender esse caso aqui? Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula fala muita besteira, mas de vez em quando ele fala umas coisas certas. Aqui, por exemplo, eu concordei. Ele disse que o presidente se referia a críticas que vem recebendo por políticas assistencialistas. Então ele está dizendo que não, que o Estado é necessário para pessoas mais pobres. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, o Lula está preocupado com o dilema de que o Estado não é mais necessário. Ele está ouvindo um cápsule, ele está me ouvindo falar que eu falo todo dia que o Estado se tornou desnecessário. Não é mais necessário para ninguém, na verdade. Ninguém precisa do Estado. E essa é uma grande preocupação do pessoal que vive do Estado. O socialismo é essencialmente você viver do Estado. O Lula é um cara que viveu a vida dele toda parasitando a sociedade como um membro do Estado. Então é lógico que esse pessoal está preocupado com isso. É bom saber que a preocupação deles é esse nível mesmo. O Estado é desnecessário. Para a maior parte das pessoas ele é desnecessário. O que o Lula erra? O Lula erra ao achar que isso quer dizer que os pobres precisam do Estado. Porque ele tem aquela ilusão que é vendida por muita gente da esquerda, pelo próprio Estado. O Estado fala isso. Que o Estado faz a redistribuição de renda. Que o Estado tira do mais rico para dar para o mais pobre. O que é absolutamente falso. Não. O Estado tira de um monte de gente, principalmente dos mais pobres, e dá para funcionários públicos. Porque o grande beneficiado do Estado são, primeiro, os funcionários públicos de alto escalão. A galera que está lá no topo da pirâmide administrativa. Os políticos e os empresários amigos de políticos. Quando eu falo de funcionários públicos de alto escalão, não estou falando do cara que está, o gerentinho ali da repartição. Não. Esse cara também é um fodido. Eu estou falando do Toffoli, do Alexandre de Moraes, da galera do STF, a galera do STJ, que também ganha dinheiro para caramba. Cúpula do Judiciário. A cúpula da Câmara. A Câmara também tem um monte de empregado ali. Meu amigo, ganha muito mais do que você pode imaginar. O pessoal que serve cafezinho na Câmara, ganha salários enormes. Você não faz ideia a mamata que é esse pessoal, esses funcionários públicos de alto escalão. E no governo também, no executivo também, tem um monte de gente com salários astronômicos lá, e estão ganhando dinheiro para caramba. E esse pessoal é que ganha dinheiro. O Estado é uma máquina de tirar dinheiro do pobre para dar para funcionário público. É só você pensar que ideia maluca é essa de que o Estado distribui riqueza, porque o Estado rouba principalmente do pobre, tira dinheiro principalmente do pobre. O rico, meu amigo, vou contar um negócio para vocês. O rico tem meios de evitar pagar imposto. Ele paga até bastante imposto. O rico, no final das contas, paga bastante imposto. Mas o que acontece? Os ricos são poucos. São relativamente poucos na sociedade. Você tem um monte de pobre, um monte de classe média, os ricos, uma meia dúzia. E os ricos têm o poder de evitar isso. O rico pode investir em dólar, pode abrir conta no exterior, pode botar o patrimônio dele de maneira... Pode contratar um monte de advogado para pagar menos imposto. Cara, vocês não fazem ideia do mercado que existe de advogados tributaristas para proteger dinheiro de quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você contrata esses advogados. Você que é classe média, eu que sou classe média, que mal tenho dinheiro para comprar minhas cuecas, que não adianta contratar esse pessoal. Eles vão dar dicas, ah, se você gastar 50 mil com um processo aqui contra não sei o que, você pode poupar 55 mil, não sei o que lá. Mas para quem tem dinheiro, você consegue de fato alguma coisa. Você consegue de fato se proteger da ânsia arrecadatória do Estado. Isso quando você não chega num nível de riqueza que você começa a viver do Estado. E é aí que eu falo para vocês. Quem realmente precisa do Estado não é a camada mais baixa da sociedade. Quem realmente precisa do Estado é a camada mais alta. Olha os salários do pessoal da STF. Esse pessoal são os ricos aqui no Brasil. Eles estão no 0,001% dos ricos aqui no Brasil. Esses funcionários públicos de alto escalão. E aí quem que tem também que tem muito dinheiro? É o cara da JBS, o Wesley Batista e o Joel, o Wesley Batista. É o pessoal da JBS. É o Odebrecht, o Marcelo Odebrecht. É esse pessoal que tem dinheiro para caramba. e esse pessoal sim precisa do Estado. Olha só como é que o Odebrecht está indo para o saco sem os contratos do Estado. Olha como é que a JBS rapidinho faz as coisas para conseguir favor do Estado para ganhar mais dinheiro. Meu amigo, quem precisa do Estado não é nem a classe média, nem os mais pobres. Os mais pobres se ferram. Fica nessa ideia de que, não, mas eu recebo Bolsa Família e coisa e tal. O que esse pessoal mais pobre paga de imposto seria muito melhor para eles se não existisse o Estado, eles não ganhassem o Bolsa Família, mas pudessem trabalhar e fazer negócio e ganhar dinheiro por conta própria sem pagar essa montanha de impostos que eles pagam. Porque a verdade é essa. Quem é pobre, quem é classe média não consegue se livrar, acaba pagando imposto para caramba. E são muitas pessoas. É isso ou grosso que o governo arrecada. O governo é uma grande entidade centralizadora de renda. Fica o pessoal falando não porque tem que taxar os super ricos e não sei o que é lá e coisa e tal. Lorota, não vai mudar nada. Os super ricos têm meios de evitar a taxação. Eles têm dinheiro, têm poder, cara. O cara consegue. Em última análise, o cara compra um país ali no Caribe. Tem um monte de nações, ilha ali no Caribe que o pessoal faz exatamente isso. Você que tem dinheiro, você pode conseguir uma cidadania de lá, pode abrir uma conta corrente lá, pode botar as coisas lá. Ela não tem imposto de nada, né? O pessoal faz isso, né? Isso é muito comum no final das contas. Quem tem dinheiro tem possibilidade. Quem é que não consegue fugir do imposto? É o pobre, que coitado, né? Já tem o imposto no consumo. O pobre é o mais ferrado com o imposto, cara. Porque a classe média, o cara ainda tem opção, né? Pode trabalhar PJ. Se o cara trabalhar PJ, já tem um pouquinho de margem para pagar um pouco menos de imposto. Hoje em dia, você tem uma conta corrente no exterior, é fácil. Tem um monte de mecanismo. Até você conseguir cidadania no exterior, tem um monte de mecanismos aí para você conseguir cidadania no exterior, abrir conta no exterior, abrir empresa no exterior. Hoje em dia, já foi época que isso era coisa que só gente rica fazia. Houve uma época que só rico conseguia abrir conta no exterior ou criar empresa no exterior. Hoje em dia, amigo, você vai na internet e procura como abrir empresa não sei aonde. Tem um monte de empresa que faz esse serviço para você, você faz tudo pela internet, não precisa nem ir lá no país que você está abrindo a empresa, faz tudo por aí. Então, a classe média já consegue fazer isso. Agora, aí pega o dinheiro do investimento e bota lá. E é o que eu falo, esse é o grande problema. O pobre não investe nada. O pobre, o dinheiro que ele recebe, ele precisa comprar coisa para ele comer, para ele viver. Se ele não gastar o dinheiro dele para ter um teto, para comprar as coisas, ele morre de fome, fica na rua. Então, ou seja, o pobre é o mais sacaneado nisso porque não tem como fugir. É tudo imposto sobre consumo, que é o grande imposto do Brasil. A classe média ainda consegue se safar um pouquinho se o pessoal for mais esperto, correr atrás, trabalhar como PJ e não como CLT, consegue um pouquinho melhor as coisas, se safar um pouco da sanha arrecadatória do governo. O rico, o rico está cagando para imposto. É aí que eu falo. O rico, ele recebe, não todos, a verdade é essa. Tem ricos que fazem a coisa toda pelo seu próprio mérito. Mas aqui no Brasil, tem muito rico que depende do Estado. quem depende do Estado são os ricos, não os pobres, nem a classe média. Ao contrário do que Lula quer falar aqui. E o mais curioso é isso. Ele fala aqui, cidadão de classe média não precisa do Estado. Na verdade, nenhum cidadão precisa do Estado. Só os ricos. Aí ele falou aqui também, olha só, quer um Brasil com padrão de vida da Alemanha e não de Cuba. Curiosamente, ele quer um padrão de vida da Alemanha tomando todas as decisões que Cuba tomou. Ou seja, o Lula quer que a gente chegue na Alemanha ou chegue na Suécia tomando todas as decisões que Cuba tomou, que a Rússia tomou, que os países socialistas tomaram. Ele fala aqui, ele quer transformar o Brasil em um país de classe média e usou como exemplos a Alemanha e a Suécia. Dois problemas nisso daí. Primeiro que a Alemanha e a Suécia não são países de classe média, são países ricos. O pessoal lá, a renda do pessoal lá é muito maior que a do Brasil, é muito maior do que a coisa. Então não é país de classe média, é país de classe alta. E outra coisa que eu sempre falo que é o grande erro dos socialistas, eles ficam nessa, não vamos copiar a Inglaterra e fazer o NHS brasileiro, que é o SUS. Cara, a Inglaterra, antes de ter dinheiro para pensar em fazer um sistema público de saúde, ela tinha muita liberdade econômica. A Suécia não tem nem salário mínimo. A Alemanha, a burocracia para abrir empresa lá é mínima, não tem regulamentação num monte de coisa. Esses países todos, hoje, até tem muitas regras. hoje até tem muito imposto. Mas para se tornarem ricos, todos eles se tornaram ricos com liberdade econômica. A Suécia, na década de 70, era considerada laissez-faire. Era assim, vale tudo, não tinha regulamentação praticamente nenhuma na economia. Pouquíssimos impostos. Aí ela enriqueceu. Aí depois que ela enriqueceu, o pessoal lá, isso é uma tristeza que acontece realmente, é o que eu falo para vocês. Quem precisa de Estado é rico. Não é nem pobre, nem miserável, nem classe média. É o rico que precisa de Estado. Quando o pessoal enriqueceu, começou a tornar a coisa mais socialista. É o que acontece hoje na Suécia. Você tem a segurança do pessoal. Depois que você está rico, você quer segurança. O problema do Brasil é isso. O pessoal quer imitar esses países que já são ricos, mas não com as medidas que eles tomaram para ficar ricos. Com as medidas que eles tomam agora que eles são ricos. É igual você falar assim, não, eu quero ser igual o Elon Musk. Eu quero um dia ser igual o Elon Musk. O que eu vou fazer? Já sei, vou comprar um iate do tamanho do iate do Elon Musk. Não, meu amigo. Essas coisas você faz depois que você já está rico. Até você ficar rico, as medidas que o Elon Musk tomou para ficar rico são diferentes das medidas que ele toma agora que ele já é rico. As medidas que a Suécia tomou para se tornar um país rico são diferentes das medidas que a Suécia toma hoje, que ela já é um país rico. Esse é o grande problema. E aí o Lula fala que ele quer um país de classe média, mas ele não falou que a classe média não precisa do Estado? Para você ver que o Lula, meu amigo, esquece. O cara fala qualquer coisa que vem na cabeça dele. Ele não tem coerência nenhuma no final das contas. Acertou nisso daqui. Classe média não precisa do Estado mesmo. Nem classe baixa, nem miserável, nem mendigo, ninguém precisa do Estado. Só os ricos cupinchas do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.